Música Ei, seu Joy-Con não quer sincronizar de jeito nenhum com seu Nintendo Switch? Que coisa né? O que acontece? Muitas vezes quando a gente atualiza o desbloqueio ou troca o desbloqueio em clima imunante Pode acontecer dele não sincronizar porque ele tá assimilado a outro sistema, entre aspas ali né? Então uma dica bem rápida aqui pra você Se você tá sofrendo com esse problema aí, é bem simples Basta a gente vir aqui em comandos A gente vai vir aqui em mudar a ordem Quando aparecer essa tela aqui onde a gente determina qual que a ordem que a gente quer do controle É simples Basta a gente vir nesse botãozinho de sync que tem aqui e manter ele pressionado Deixa eu tentar focar a câmera Então manter ele pressionado Prontinho Desta maneira seus Joy-Cons já estão sincronizados Tá vendo? Já tinha feito nesse outro aqui Viu como é prático? É uma dica bem rápida aí pra você, se você tá com essa dúvida E é bem simples de resolver Às vezes acontece e é fácil de resolver Beleza galera? Valeu e até o próximo vídeo E aí Legenda Adriana Zanotto